Maravilhoso coração, maravilhoso Me acompanhei os caminhos desta vida Nós sofremos muitas horas de tristeza Mas partilhámos os momentos de alegria Maravilhoso coração, maravilhoso Tornado meu coração, risada e companhia Tu és a vida, eu adoro Mas confidei o teu amor Quero dizer que sem ti não existia Maravilhoso coração, maravilhoso Tantas leituras e aventuras relativo Recornações esquecidas e desfrutadas Tantos alegres e paixões que nascem tu Maravilhoso coração, maravilhoso Tantas leituras e danças vi Sou todas amigas que é que desce Para que volte-me cá Vida que verás E convinto que é só mais Tantas conmigo e trouxas O que está? É! É! Olha só! Respiração! É! 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 Um abraço de coração, meu amor de Deus Faz achá-la que se aninha no meu peito Para que sempre exista a ver Eu te agradeço todo o bem Que me tens feito hoje Um abraço de coração, meu amor de Deus E as vezes nele, Trece nada menos de rio E as vezes nele, Trece nada menos de rio Sou Para que sempre exista a ver Deu mais uma vez Ou mais rome E me ent Livre As sensações Que na veste Pois temos vivido Maravilhoso coração Maravilhoso Tu és a chave Que se arremia no meu peito Para que sempre está bom Me dá o meu coração Maravilhoso 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 coração Obrigada.